Só orienta não, há um cinismo em quem defende as propostas de aumento da posse de arma e esse conceito que amplia o uso das armas no território. O cinismo é porque ninguém assume o financiamento de campanha feita por empresas produtoras de armamento e nem assume quem representa o interesse dessas empresas, inclusive empresas estrangeiras. Isso é bom que se diga. Nós defendemos a paz, nós defendemos a vida. Eu quero que o criminoso desmatador, a mineradora que assassina indígenas, que esses responsáveis paguem na justiça, mas eu os quero vivos. Agora eu pergunto, tem algum minerador, algum madeireiro sendo vítima da violência? Quase um milhão. Crescimento de setecentos para quase um milhão de conflitos. Prós, como orienta o prós? Não, as vítimas são exatamente as famílias pobres, camponesas, pescadores. Como orienta o prós?